A vida é curta, eu lia numa camiseta Persiga os seus sonhos sem ter medo de careta Tirar a máscara que cobre o planeta Jogar a três por quatro na lixeira e ir morar No mar Mas por outro lado Tem responsabilidades éticas e sociais Tem remédios, carros, acadêmicos, policiais A vida é curta, eu lia numa camiseta Falar que eu te amo sem ter medo de careta Fazer as malas e morar noutro planeta O tempo vai correndo no caminho sem nos perguntar O amor é tão maior que a gente vai sair O mundo acorda e diz Estamos em casa Mas nessa vida também tem que ser careta No fundo a gente vive entre o papel e a caneta Cada pessoa é como um ponto no planeta Onde ele se cansa e bota todo mundo pra nadar Nesse mar de gente Tem gente que não se gosta e gosta de não se gostar Tem pecados, padres, lutadores, MMA A vida é curta pra ter medo de careta Desmascarar o mundo e vestir a camiseta Deixar a alma desvendar outro planeta Pegar as nossas cinzas na fogueira E jogar no mar